Olá, seja bem-vindo a Endupla com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota e hoje estamos aqui para falar sobre direitos humanos no Brasil com uma amiga muito querida, especialista no assunto, Camila Assano. Bom, vou aproveitar que você já está por aí e te pedir para não deixar de se inscrever no canal, ativar as notificações, é só apertar esse sino que está aqui embaixo e marcar a opção todas. Quando você faz isso, o YouTube avisa você quando um vídeo novo vai ao ar. Lembrando, pessoal, que os vídeos novos vão ao ar sempre às segundas e quintas, às 18 horas, e que você, claro, pode ajudar o EDCC nos apadrinhando, seja pelo Catarse, pelo PicPay, é uma forma de contribuir para que esse projeto vá adiante, incentivando a produção e divulgação científica no Brasil. Bom, sem mais delongas, eu queria dar as boas-vindas à Camila, que hoje, dispôs do seu tempo para estar conosco. Ela, além de uma especialista consagrada na área de direitos humanos, uma das mais importantes vozes nesse sentido aqui no Brasil, é também uma amiga querida, uma pessoa com quem a gente tem relacionamento já há muitos anos. Apesar da distância, apesar da gravação ter tido que ser online, é sempre muito bom dar um quentinho no coração, ter uma tela por perto. Então, Camila, seja muito bem-vinda. Eu vou pedir para você se apresentar para aqueles que ainda não conhecem o seu trabalho, embora, se você assiste o Jornal Nacional, já viu a Camila lá várias vezes. E hoje está aqui no EDCC. Então, seja bem-vinda. Obrigada, Fernanda. Eu não consigo te chamar de Fernanda, eu vou te chamar de Fê, tá? Porque, de fato, eu estou muito feliz de estar aqui. Já queria ter feito antes, quando a gente podia se encontrar, também a gente pede essas oportunidades, mas que bom estar com vocês. Bom, então é isso. Meu nome é Camila Sano. Eu sou formada em Relações Internacionais. Fiz meu mestrado em Ciência Política e trabalho numa organização de direitos humanos, uma ONG chamada Conecta Direitos Humanos, que é brasileira, tem sede aqui em São Paulo, mas atua em várias partes do Brasil e também internacionalmente. Com vários temas, inclusive com a política extrema brasileira em direitos humanos, que é um tema que eu venho trocando muito com a Fê em vários temas. Já dei aula na PAP, no curso de Relações Internacionais, sinto muita falta desse contato mais diário com a sala de aula, com os alunos. Então, toda vez que a Fernanda me chama para algo parecido, eu estou sempre tocando. Na Conectas, só para também, você tinha comentado, eu tenho um assento também no Conselho Nacional de Direitos Humanos, que é um dos principais órgãos no Brasil, um órgão de Estado e não de governo, em que ele é paritário, sociedade civil e órgãos públicos, poder público. Então, acho que é legal também contar um pouco dessa experiência, nessa apresentação muito rápida aqui. Maravilha. Bom, eu sei que o nosso assunto é delicado, espinhoso, mas importante. E acho que talvez a melhor maneira de a gente começar, Cá, talvez fosse fazendo um panorama, quase que como um estado da arte, da situação do Brasil em direitos humanos ao longo dos últimos anos, e agora, nesse momento em particular. A gente sabe que existem muitos desafios, vira e mexe aparecem temas relacionados a isso. Durante muito tempo, eu mesma me lembro de ler a respeito da questão carcerária, como sendo uma das questões mais latentes. A gente tem a questão dos imigrantes, refugiados, enfim. Eu sei que tem várias possibilidades de abordagem, mas se você tivesse que descrever, em termos gerais, qual é a situação do Brasil em relação a políticas de direitos humanos, o que você nos diria? Isso, porque a gente vive hoje um momento muito complicado para a democracia do Brasil, mas também para a agenda de direitos humanos. Então, acho que só para responder a sua pergunta, voltar um pouquinho e dizer que o Brasil estava numa situação boa no tema de agenda de direitos humanos e hoje não estamos. O Brasil sempre teve um registro enorme de violações de direitos humanos. Isso tem muito a ver com a forma como o estado brasileiro foi construído, e também como se forjou a sociedade brasileira. Então, as marcas da escravidão, elas estão presentes na desigualdade, no racismo, isso vem de muito antes e já vinha. Então, a desigualdade, a violência do estado, a violência institucional, quando a gente fala de sistema prisional, quando a gente vai falar também de polícias, isso tudo vem muito como marca de um estado extremamente violento e que lida com violência com determinadas partes da população, não com todas. E aí a gente está sempre muito presente à violência contra as populações negras e mais pobres aqui no Brasil. Também o Brasil vive em, isso não é de novo, de agora, é um histórico de recorrentes violações de direitos humanos às populações tradicionais, estou falando dos povos indígenas, das comunidades quilombolas, um ataque e uma visão a direitos humanos também de uma forma muito negativa. Eu falava muito isso com os meus alunos, né? Qual que é a visão, na primeira aula eu começava sempre assim, qual é a visão que vocês têm de direitos humanos? Eu sempre disse, sejam sinceros, podem falar muito com qual era, e normalmente acaba sendo uma visão muito parcial e negativa. Mas, sem dúvida nenhuma, hoje, a gente vive uma situação muito, muito preocupante em termos de direitos humanos. Porque a gente tem um governo que foi eleito já com uma agenda anti-direitos de minorias. Então, na própria campanha já era dito que, se eleito, não iria demarcar terras indígenas. Já era dito que, se eleito, ia promover algumas medidas que seriam para promover segurança pública, mas, na realidade, seriam medidas para promover a letalidade policial de forma impune. Então, essa agenda contra direitos, contra igualdade, já vinha como promessa da campanha, mas também a carga autoritária, que também já estava presente durante a campanha para presidente, ela mantém-se presente e muito forte em uma crescente preocupante hoje. Então, não é à toa que a gente tem hoje um momento de crise seríssima de saúde, saúde pública com a pandemia, somada também a uma crise da democracia, com ataques ferozes contra instituições democráticas que estão aí tentando resistir. Então, se a gente for pensar, muitas destruições aconteceram no marco de direitos humanos desde que o governo Bolsonaro assumiu, se a gente for pensar em termos de segurança pública, direito à vida, proteção ambiental, proteção dos povos indígenas e quilombolas, direito das mulheres, sim, mas também muita coisa foi barrada. E isso é por uma resistência forte que tem surgido da sociedade civil organizada, e aqui eu falo não só das ONGs, como a Conectas, mas também dos diferentes movimentos sociais, coletivos de jovens, coletivos das favelas, que têm feito muito dessa resistência. A imprensa também tem tido um papel importante em questionar e não deixar passar esses vários abusos, mas também as instituições democráticas. Então, a gente vê o Congresso, em muitos casos, barrando retrocessos que seriam enormes na agenda de direitos humanos, mas também o Judiciário, principalmente o Supremo Tribunal Federal. Mas são instituições que estão sendo constantemente atacadas e vivem aí sobre um estresse constante, né? Então, até quando vão conseguir? E nisso também a gente não consegue barrar tudo. Então, muita coisa, infelizmente, tem passado. Ah, quando a gente pensa nessa retrospectiva, né, que você fez logo no início, dizendo, olha, o Brasil sempre teve gargalos e desafios, e a gente pensa isso do ponto de vista temático, daria para fazer um comparativo, um paralelo? Ou seja, quais eram os temas mais prementes em termos de direitos humanos há alguns anos e quais são os de agora? São sempre os mesmos com variação de intensidade? Ou houve uma movimentação do eixo, né, colocando mais em voga algumas questões em relação a outras? Como que a gente está nesse mosaico temático dos diversos campos que abraçam a área de direitos humanos? Eu poderia te dizer isso sobre a força da resistência dos movimentos ou a força do ataque do poder público, do Estado sobre isso. Vou optar por falar do ataque aqui, porque eu acho que é onde a gente tem ouvido falar muito sobre vários temas, sobre perseguição à imprensa, mas acho que falta mais atenção também a outras questões, por exemplo, povos indígenas. É uma ofensiva muito grande que está acontecendo, promovida pelo governo. E não é à toa que, quando o presidente Bolsonaro foi discursar na UNO pela primeira vez na Assembleia Geral, quem é da área de relações internacionais com certeza sabe que o Brasil tem a honra de abrir todo ano a sessão da Assembleia Geral com seu discurso. E em 2019, quem fez a abertura da Assembleia Geral foi Jair Bolsonaro representando o Brasil. E ele usa o palco da ONU, ele usa ali a tribuna das Nações Unidas e Nova Iorque para fazer o quê? Para atacar uma liderança indígena, o cacique Raoni. E desqualificar todo o trabalho e o peso dessa liderança indígena no espaço global, onde ele estava ali frente a vários líderes mundiais, num dos momentos mais de destaque que um líder pode ter perante a comunidade internacional. Ele usa aquele momento para atacar uma liderança indígena e para reforçar que não vai avançar em demarcação de terra indígena. E isso vem acompanhado de várias outras ofensivas aqui no Brasil. Então, existe um projeto de lei que foi apresentado pelo próprio governo federal para autorizar mineração, garimpo e outras atividades em terras indígenas. Hoje, durante a pandemia, a Conecta tem atuado muito no caso da terra indígena Yanomami, onde são cerca de 26 mil indígenas que vivem nessa terra já homologada e retenecida, mas que tem uma estimativa de 20 mil garimpeiros ilegais atuando nessas terras indígenas. E mais, agora com a pandemia, esses garimpeiros estão nessa coisa de ir e voltar das cidades, levando a Covid-19 para essa população. Inclusive, até fazer aqui um convite para quem puder assinar, existe uma petição, uma campanha que é Fora Garimpo, Fora Covid, como proteção dos indígenas Yanomami. Então, esse é um exemplo que eu queria muito chamar a atenção. Não é à toa que esse governo, com uma agenda extremamente liberal na economia, passa por cima de direitos, como o caso de um direito que é constitucionalmente garantido. A gente não está falando de algo que é só legal, não é constitucional. E, mesmo assim, eles estão tentando fazer alterações. E outro tema que eu destacaria, para além da questão dos direitos dos povos indígenas, nessa agenda macro de direitos humanos, é o tema da violência policial. E acho que é importante porque a gente fala sempre da segurança pública. Não, o que o governo tem proposto não vai gerar mais segurança pública, vai gerar mais letalidade policial, que já é altíssimo. No Brasil, já é a polícia que mais mata no mundo. E você teve, no primeiro ano de governo, o chamado pacote anticrime, pacote Moro, que foi aquele conjunto de medidas de alteração nas leis brasileiras para, supostamente, lidar com a questão da segurança pública, mas que, na realidade, tentou, por exemplo, criar o que é chamado de excludente de licitude, que nada mais é do que tornar legal algo que é ilegal, que é matar pessoas. E você criava ali uma autorização para matar por meio de uma alteração legislativa. E agora, na pandemia, está com mais evidente ainda o caso do menino João Pedro, morto dentro de casa, então ele estava cumprindo as medidas de proteção e medidas sanitárias de ficar em casa, quando a polícia invade a sua casa, atira muitos tiros, e um deles mata um menino de 14 anos. Ou outros casos que a gente tem recebido de parceiros no Rio de Janeiro, que estão fazendo ações de solidariedade de distribuição das cestas básicas e são surpreendidos por operações policiais com muito tiro e eles precisam se abrigar durante a entrega dessas cestas básicas porque a polícia decidiu fazer operações policiais durante uma pandemia. Então, nesse caso, inclusive, o Supremo Tribunal Federal deu uma liminar a uma ação que está sendo chamada de ação favelas ADPF, favelas pela vida, que é justamente para proibir a realização de operações policiais durante a pandemia, ao menos. Então, existe uma brecha ali para situações excepcionais, mas nessas situações excepcionais é preciso ter uma autorização do Ministério Público e toda uma série de medidas que precisam ser acompanhadas. Porque se essa medida cautelar do Supremo já tivesse sido otorgada antes, talvez a gente já não tivesse tido esses casos tão assustadores como o caso do João Tê. Eu queria saber, até pensando em tudo isso que você acabou de descrever, quais são os mecanismos de controle de freios, contrapesos, vigilância, que efetivamente foram se consolidando dentro do contexto brasileiro para, de certa maneira, equilibrar esse jogo. Então, você diz do Estado como sendo uma máquina amplamente opressora e de vários abusos, como esses que você descreveu. E eu sei que a Conectas e você tem uma atuação muito forte nesse sentido, inclusive mobilizando agentes internacionais e tudo mais. Mas eu acho que seria legal a gente descrever para o nosso público aqui que acompanha o canal, efetivamente, como que se dá essa estrutura de defesa e promoção dos direitos humanos no Brasil. Como é que a gente atua efetivamente para evitar esses abusos? Eu acho que tem a dinâmica mais dos freios e contrapesos do legislativo, judiciário e executivo. E isso tem que estar sempre funcionando muito bem. E parte da sociedade civil aqui no Brasil tem provocado, seja o Congresso Nacional, mas também as assembleias legislativas nos estados e as câmaras de vereadores nos municípios, para que barrem esse tipo de abuso. Por outro lado, também, acionar a justiça quando necessário. Então, acho que isso daí é fundamental quando a gente está falando de políticas públicas, quando a gente está falando de criação de legislação ou alteração de matérias que já são objeto de uma lei. Então, acho que esse é um trabalho fundamental e, por isso, a gente precisa saber como funciona. Qual o papel do legislativo, qual o papel do judiciário, qual o papel do executivo e quais são esses mecanismos de peso e contrapeso. Também fazer uso de uma cobrança de mecanismos de transparência que existem. Então, a lei de acesso à informação pública é uma lei que está disponível para qualquer um. Para mim, não como diretora de programas da Conectas, mas como cidadã eu posso usar. E você também, ou qualquer um que está acompanhando a gente aqui, também poderia usar a lei de acesso à informação pública para demandar, e aí de qualquer órgão público. Não importa se é no âmbito federal, estadual, ou municipal, ou agências reguladoras, enfim. Essa é uma lei que se aplica. E ela é uma lei que cria uma dos pilares da democracia, que é a transparência. Não é à toa que o governo Bolsonaro, assim que começou a pandemia, tentou invalidar a lei de acesso à informação pública, por meio de uma medida provisória na MP. O que acontece? Essa MP foi objeto de uma ação no Supremo, e o ministro Alexandre de Moraes deu uma liminar suspendendo a medida provisória, entendendo que o direito, entendendo não, mas reafirmando que o direito à informação é um direito constitucional, e portanto não poderia haver uma medida provisória como essa. Então, acho que a transparência, exigir transparência é uma forma como a gente pode fazer, mas também sempre criar esses canais de denúncia. Então, as organizações de direitos humanos, os movimentos sociais, têm feito ainda, inclusive se colocando muitas vezes em risco, também o Brasil é um dos países que mais mata defensores e ativistas de direitos humanos, principalmente no meio rural, e acionar os mecanismos internacionais. Você comentou um pouco sobre isso, o Brasil hoje é membro do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Na realidade, o governo Bolsonaro foi reeleito para esse órgão, essa eleição aconteceu no segundo semestre de 2019. Então, agora a gente tem essa obrigação de cobrar desse órgão que acompanha e monitora a situação no Brasil, e também de saber o que o Brasil está fazendo lá, que eu acho que isso também é um trabalho que a Conectas tem feito, já há muito tempo, a gente começou isso em 2006, porque o Conselho de Direitos Humanos da ONU foi fundado, ele foi criado em 2006, substituindo uma antiga comissão da ONU, e com isso a Conectas tem um trabalho ali sistemático de monitorar a política externa brasileira em direitos humanos. Porque esse abismo entre a imagem que a nossa diplomacia tenta vender lá fora de uma normalidade democrática e de um suposto compromisso com direitos humanos, é um abismo se a gente for considerar o que de fato tem sido feito internamente, quando a gente tem ministro do meio ambiente, falando de passar boiada aproveitando a pandemia. É óbvio que a gravidade do que está sendo feito aqui no Brasil, ela por si só já ganhou as manchetes da imprensa internacional, então para quem tem contatos fora sabe, as pessoas estão preocupadas com o que está acontecendo aqui no Brasil, mas é preciso mais. Então a gente de fato precisa que o mundo entenda o que está acontecendo no Brasil, pela gravidade do que está acontecendo, mas também pelo peso internacional que o Brasil ainda pode ter em muitas agendas. Então a gente teve muito recentemente um fato histórico no Conselho de Direitos Humanos da ONU, que foi a aprovação de uma resolução que trata justamente do racismo na atuação das polícias e de forças de segurança. Essa resolução foi motivada pelo caso George Floyd nos Estados Unidos. Então você que é especialista nos Estados Unidos sabe o quanto isso é incrível, porque você ter um órgão multilateral como a ONU lidando com o caso de uma violação de raiz tão profunda nos Estados Unidos, é tudo bem, a delegação americana conseguiu pressionar muitos dos países, e aí houve uma alteração do texto, mas continua, é uma resolução sobre o caso George Floyd que aconteceu nos Estados Unidos. Cinco vezes o nome de George Floyd é citado na resolução da ONU. Só que essa resolução criou um mecanismo, que vai ter que ser agora encabeçado pela Michelle Bachelet, que é a alta comissária da ONU para Direitos Humanos, para monitorar casos de racismo na atuação da polícia pelo mundo, não só nos Estados Unidos. Então agora também cabe a nós aqui, da sociedade brasileira, alimentarmos o alto comissariado da ONU para Direitos Humanos com essas informações, e não faltarão casos, pelo que a gente já está acostumado, acostumado não, é bom que a gente nunca se acostume com isso, mas que a gente já teria aqui um histórico muito grande de casos de violência especial relacionadas ao racismo. Eu queria te perguntar, até uma questão pessoal, mas me passou pela cabeça agora, conforme você falava, se do ponto de vista da sua atuação como profissional, enfim, à frente desses movimentos, você se sente mais insegura agora do que você já se sentiu antes? E se você já foi alvo de algum tipo de perseguição ou ameaça por encampar uma campanha, enfim, uma promoção dos direitos humanos num contexto tão hostil como esse? Eu acho que agora é um ambiente seguramente mais inseguro para quem tem trabalhado junto com grupos vulneráveis, mas ele é muito mais inseguro para as próprias pessoas que estão na ponta. Então, o Brasil passou a ser um país ainda mais perigoso para os indígenas, ainda mais perigoso para os quilombolas, para as pessoas atingidas por barragem, para as pessoas que moram nas favelas, porque essas pessoas sim é que estão ali numa linha de frente, numa suposta guerra de uns contra outros. Infelizmente, é um pouco isso que a gente tem visto, porque o governo, e eu não estou falando só do presidente Bolsonaro, vários outros ministros, quando se referem a organizações de direitos humanos ou ativistas, defensores, usam termos como terrorista, como criminosos. Então, essa guerra reputacional tem acontecido, e isso eu tenho sentido bastante, e até mesmo em espaços internacionais. Então, eu tenho ido, pelo menos uma vez por ano, às sessões do Conselho de Direitos Humanos em Genebra. Agora a gente vê uma delegação brasileira muito mais agressiva, pedindo sempre direito de resposta a pronunciamentos que são feitos por ONGs, inclusive a Conectas. Nós já vimos a própria embaixadora brasileira em Genebra, chefe da nossa delegação lá, atacando um defensor de direitos humanos, no caso foi o Jean Wyllys, que não era mais parlamentar no momento, ele já tinha abdicado do mandato dele como deputado, e ele estava lá como um ativista da causa LGBTI, e ele estava ali sendo atacado numa sala dentro do Palácio das Nações Unidas em Genebra pela representante do Estado brasileiro. Isso foi documentado, tem vídeo, circulou amplamente, mas ainda assim não houve nenhum tipo de constrangimento maior para essa atuação por parte da nossa diplomacia. Então, sim, é o momento mais difícil para quem está comprometido e atuando nessas agendas, mas é muito mais perigoso para quem está na ponta mesmo. Você falou, e eu queria concluir trazendo essa questão, em guerra reputacional, né? E acho que é por aí que tudo começa, né? A ideia de criar narrativas, de fomentar ideias, de promover determinadas crenças, valores, visões de mundo, e de transformar isso em uma ferramenta eleitoral e política. A gente já, de outros carnavais, acompanha aqueles chavões de que direitos humanos são direitos de bandido, de que direitos humanos são isso, são aquilo. E talvez, de alguma forma, ligado a uma política do ressentimento e a um certo oportunismo eleitoral, a gente agora esteja colhendo o reflexo de ter energizado, inclusive por fake news, esse tipo de narrativa. Eu queria ouvir de você, acho que isso pode ser até alguma coisa aqui de utilidade pública, alguém que entende profundamente disso, que estudou isso, que atua, que conhece. Quando alguém com esse tipo de discurso se dirige a você, como você responde? O que a gente deveria dizer para desqualificar, para devolver, digamos assim, para o esgoto do submundo esse tipo de afirmação que é tão distorcida? Como rebater esse tipo de argumento? Eu acho que é muito... se a saída é rebater ou se a tentar dialogar. Eu acho que a gente passou já de muitas linhas do limite de respeito, de compreensão do outro, mas eu ainda tento partir de que é possível dialogar. Então, muitas vezes, quando a pessoa vê direitos humanos e já faz aquela cara que eu comentei, quando eu perguntava para os meus alunos, a maioria dizia, é, eu acho que eu tenho uma percepção mais negativa, mas eu não sei explicar porquê. E aí, quando eu ia perguntando, mas por quê? Porque era porque era muito um desconhecimento de fato do que era. Então, quando a gente está falando de direitos humanos, vem a imagem de pessoas que querem tirar os presos da cadeia e fomentar a impunidade. Não, a gente não está falando disso. O que a gente está dizendo é, existem leis, existem ali as penas, mas tortura não está em nenhuma lei. Tortura é proibida pela Constituição. Então, o que acontece dentro das prisões que está para além da lei é o que a gente está trabalhando. E, nesse caso, então, a gente não está pela impunidade, a gente está realmente pela legalidade das medidas. Entender que é o Estado que está reagindo a isso. E aí, você fala, não, mas não é comigo. Bom, se você tolera isso com alguma outra pessoa, isso pode voltar a você. E acho que agora a gente está percebendo, muitos dos alunos com quem eu conversava naquela época, porque eu lembro que eu falava assim, imagina se, de repente, hoje a gente está falando que é do menino jovem preto da favela. É só assim que você, assim, se você não consegue criar empatia, entenda que, se você apoia a lógica de inimigo, a dinâmica de inimigo, o inimigo desse momento é esse, mas a qualquer momento o inimigo pode ser o outro. Inclusive você. Eu não acho que você tenha que criar esse raciocínio para chegar até aí, mas, assim, forçando, talvez, o limite da empatia é isso. Então, o que eu faço? Eu tento dialogar, tento até abrir um pouco, eu pergunto assim, bom, mas a gente está falando de direitos humanos, você já deu uma olhada no documento fundacional do que a gente chama hoje de direitos humanos, que é a Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU, que é lá de 1948? São 30 artigos. Você sabe o que tem nela? Lá falei, inclusive, do direito ao lazer, do direito às férias, a gente também vai falar sobre educação, saúde. Então, por que que quando a imprensa, eu faço também, eu fazia com os alunos um exercício que era, joga ali no buscador da internet direitos humanos para ver o que aparece na imprensa. E aí você acaba tendo muito quando está matérias relacionadas à rebelião nas prisões e, de fato, a gente tem que atuar também nisso quando há esses abusos, essas ilegalidades, como eu comentei. Mas quando a gente está falando de falta de leitos em hospitais, olha que eu nem estou falando de pandemia. De antes, porque o sistema público de saúde já era problemático antes. Matérias falando sobre o colapso na saúde do Rio de Janeiro, você ouvia o termo direitos humanos ser falado quando se fazia matérias na imprensa sobre saúde? Quando a gente está falando das péssimas condições das escolas públicas, é falado de direitos humanos? Saneamento. Então, tem uma série de outras dimensões, mas acabou se usando essa visão muito limitada e aí sim uma distorção do que é direitos humanos quando você tenta atrelar uma lógica de defesa da impunidade quando, na realidade, não. O que a gente está dizendo é que existe um mínimo de dignidade e existe uma série de leis, tratados internacionais, inclusive, que o Brasil fez parte, que vão garantir esse mínimo do mínimo. Mas, assim, o diálogo está sendo cada vez mais difícil, infelizmente. Mas, quem sabe, agora a gente está passando por esse momento de pandemia onde eu espero que todo mundo esteja um pouco fazendo uma autorreflexão sobre sua postura no mundo, mas também a gente foi um pouco surpreendido por uma reação ao racismo no caso do George Floyd. Isso tem levado e movido, quem sabe, outros países também a mudanças, que são mudanças muito tardias e as poucas que já foram vistas são pequenas. Mas, acho que dialogar sempre é importante, acho que em momentos como esse que você está me dando oportunidade também de poder falar um pouco sem amarras e sem pudor sobre questões de direitos humanos é muito importante. Acho assim, tente antes de avançar na sua visão pré-concebida do que são direitos humanos e entender um pouco mais e aí a conexão está super à disposição, a gente tenta manter no nosso site bastante material, mostrando-se as diversas áreas, então agora a gente está trabalhando bastante no caso da pandemia com a produção aos trabalhadores informais, a questão da renda básica emergencial, então tudo isso são direitos humanos também. O combate à desigualdade, mas está difícil, dialogar está sendo cada vez mais difícil, infelizmente. Bom, eu queria agradecer muitíssimo a Camila pelo tempo dela e por essa aula que ela nos deu com muita serenidade, recomendar fortemente que vocês acessem o material produzido pela Conectas, eu vou deixar aqui no box de descrição o link para o site, vocês lá vão verificar todos os relatórios, materiais que eles têm elaborado, a Conectas é extremamente respeitada no Brasil e fora do Brasil e acho que é parte também aqui da missão do nosso canal propagar iniciativas louváveis como essa. Então, Ká, queria agradecer muito pela sua participação, se você quiser deixar alguma mensagem final, por favor, fique à vontade. Não, eu queria agradecer, agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui e é isso, deixar a gente super à disposição para poder dialogar, que acho que ainda é um valor que vale muito a pena e que bom que tem espaços como esse que vocês disponibilizam para isso. Maravilha, pessoal. Então, não deixe de se inscrever no canal para continuar acompanhando papos como esse que a gente teve hoje, ative as notificações, siga a gente nas redes sociais, vai aparecer aqui no final para você as minhas, as do Lucas, as do canal e também, se puder, continuar incentivando o desenvolvimento desse projeto, nós temos opções de apadrinhamento com recompensas lá pelo Catarse e também pelo PicPay. Muito obrigada, fique bem, fique em casa e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho